Música Música Galo, vamos ver, que eu não vou nem rir, viado, eu acho Viado, eu vou montar, calma aí, viado Não tem nem como não rir, viado Vai montar o que, viado? Bota o som, bota o som Não, vai, solta, solta, solta Vai Pegou o fuzinho E o, e o, não, o barulho, o barulho é o, o bom Viado, o bom é o barulho do mar, parece que tá batendo um cano Plum, plum, ó, ouve isso, ó, ouve isso, ó E olha a cara dele Cala a boca, pô, ouve o barulho do barulho aí, ó Ó, ouve o barulho Caralho Tô remando pra caralho, viado Plum, plum Ó, acende, ó, acende Ó, mas, ó Já botou no primeiro Venha, venha Eita, eu de três vezes Relaxa, você tá achando que é só isso, calma Venha, venha Ó, agora, como é que fica O black 4-4 Ó o black dentro da casa Ó o barulho do mar, você Plum, 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 plum Olha aí, porro Não é, porro Aí, ó Cara, ele virou na cabeça, acompanhando Ó a cabeça, a cabeça Tá bom, vou me kill, bro Isso, vem, 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 vem Quatro kills já, hein, paparum, mano Dá-lhe fogueira Ó a cara dele de doido Tá bomba da peste Eita, bula Acabou a bala da doze, viado Eu tinha duas balas Os caras devem ficar puto comigo Viado, bom o nome do vídeo Se o racha tinha 23% de tarde Depois disso foi pra quanto?